Amazônia 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 Corre em bola, consagrado, em preto e amarelo Amazonas, futebol clube, meu pavilhão Eu vivo lá no alto, ó, busca todos que tentam te devolver E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, tudo que querido, eu te amarei até morrer E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, tudo que querido, eu te amarei até morrer